Por dentro das transformações, o governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. A CAB ocupa o segundo lugar no ranking de reclamações no PROCON de Mato Grosso. E para falar a respeito da fiscalização nesse serviço, a gente recebe agora no nosso estúdio do RDTV o presidente da Arsec, Alexandre Bustamante. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, mais uma vez, esclarecendo o trabalho da Arsec. Alexandre, como eu disse, a CAB ocupa o segundo lugar de reclamações no ranking do PROCON. Como é que a Arsec tem trabalhado essa questão de fiscalização no serviço de água e esgoto da capital? Primeiramente, a gente está fazendo uma fiscalização do contrato. As reclamações que tem no PROCON dizem mais respeito ao fornecimento de água e preço. Isso a gente tem acompanhado de perto com a parceria muito boa com o PROCON Estadual e o PROCON Municipal de Cuiabá, do qual a ouvidoria tem feito um papel de contato com o cidadão que entra em contato com a agência e que faz as reclamações no PROCON, para a gente tentar mitigar esses problemas. A maioria é fornecimento de água e o preço da tarifa da água. Mas a agência trabalha mais no macro também, que é tentar levar a água com mais continuidade, uma água com mais qualidade para a casa do cidadão cuiabano. A gente tenta lá, terminamos agora o relatório comparativo dos três primeiros anos, estamos finalizando o relatório do último ano, que deve ir à audiência pública. Estamos na fase agora da pesquisa, cidadão por cidadão, por amostragem, para mostrar qual o trabalho dado a cabe, se melhorou, se piorou do último ano para cá, se a intermitência e a continuidade da água tem chegado em alguns bairros ou não. Esse é o papel da agência, e a gente tem tentado fazer isso. O senhor falou aí se a água tem chegado ou não na casa do consumidor. Cuiabá está entre as capitais que mais perde água, desde a retirada do rio até a chegada na casa do consumidor. A Arsec também trabalha nessa questão da fiscalização da perda de água? A perda de água é um problema mundial. As cidades com maior qualidade de perda de água, com menor perda de água dentro da captação até entrega ao consumidor, trabalham com uma margem de 35%. No caso de Mato Grosso é o inverso. Nós temos uma perda de 65%. Essa perda pode ser econômica, que é a produção de água e a pessoa faz o gato, ou pode ser uma perda técnica, que é justamente aquela perda que produz a água e ela perde pelos canos. O que nós estamos fazendo junto com a CAB é verificar exatamente, é identificar se nós temos mais quantidade de perda técnica ou a perda econômica. E com relação ao esgoto? Aqui em Cuiabá, poucas pessoas ainda contam com esse serviço. Qual é o papel da Arsec na questão da fiscalização do esgoto? A Cuiabá tem quase 300 anos. E nesse período, pouco se fez pelo esgoto. A prefeitura, o poder concedente, o prefeito Mauro Mendes, tem exigido da CAB que no prazo contratual de 10 anos, esse esgoto esteja em 100% da cidade. A agência, a Arsec, tem pedido para a CAB, e nós temos trabalhado muito isso, para que o planejamento do esgoto seja apresentado tanto para a agência quanto para a prefeitura, e nós vamos levar a público, para que toda a sociedade saiba quando o seu bairro vai ser atendido pelo esgoto. A gente espera que, no prazo contratual de mais de 7 anos, tudo seja cumprido. A Arsec existe desde março deste ano. Nesse período, qual foi a avaliação que a Arsec fez, principalmente nessa questão do serviço de água e esgoto da capital? Olha, a gente tem trabalhado muito nisso. O trabalho tem que melhorar muito. Quando se diz a universalização da água, que é levar a água com todas as casas, com uma continuidade muito forte, sem intermitência, ou seja, a pessoa abrir a água, ou torneira da sua casa, ter água, e chegar com a pressão devida, é o que a agência tenta fazer. Tenta fazer por quê? Porque são muitas intempéries. Nesse período de fornecimento de concessão, nós tivemos a Copa do Mundo. Nós tivemos muitas obras em Cuiabá, em que adutoras foram rompidas, adutoras tiveram que ser melhoradas, deslocadas. Nós temos uma grande vantagem em relação ao resto do país, porque nós temos os rios permanentes aqui, o rio Cuiabá, o rio Cospó. Nós temos uma bacia hidrográfica aqui muito boa. Mas nós não podemos desprezar, porque em São Paulo o rio também era assim, e hoje estão passando com problemas de água. Então, nós temos que trabalhar hoje, melhorar a nossa captação, melhorar a nossa distribuição, diminuir a nossa perda, para que a sociedade tenha o pronto serviço, que é água e esgoto na torneira. E há a possibilidade, caso a CAB não cumpra com as determinações em contrato, e também exigidas pela ERSEC, que esse contrato seja rompido? Quem rompe o contrato ou não é o poder concedente que cabe à pessoa, único e exclusivamente do prefeito. O que a agência faz é municiar o prefeito, apresentar relatórios, para que ele tome as decisões. Eu acredito que o prefeito, até agora, tomou todas as medidas adequadas, e coerentes, e corretas, além de legais, usando muito bom senso. Estamos passando por um processo agora de mudança de comando da CAB. E um processo excitatório demanda muito tempo, é muito desgastante. E é um contrato longo, por 30 anos, que é o que acontece no Brasil e no mundo todo. Então, o prefeito aguarda o leilão para ver qual a medida que ele vai tomar. O que está impactando junto à CAB é a falta de poder de investimento da CAB. Então, as obras que a CAB tem feito não têm acompanhado a demanda do crescimento da cidade. Por isso, a distribuição de água é falha e a quantidade de água que chega na torneira é pouca. Muitos dos nossos telespectadores dependem do transporte coletivo, que também é uma área que a ERSEC visa fiscalizar. Me parece ainda que está em processo de licitação, mas a gente já tem inúmeros problemas aí. Ou seja, bastante trabalho para a ERSEC. A Norte Sul, por exemplo, que é uma empresa que contém aqui mais ou menos uns 100 veículos, já apresentou, só nesse segundo semestre, cinco acidentes envolvendo veículos da empresa Expresso Norte Sul. Como é que vai funcionar o trabalho de fiscalização com relação ao transporte coletivo? Eu sou uma pessoa muito adepto da tecnologia. O novo processo citatório de transporte coletivo urbano que está sendo elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana por determinação do prefeito, a gente tem acompanhado de perto. Então, nós somos de acordo com a proposta que existe em algumas cidades do Brasil, que não é muito distante nosso, Curitiba, Belo Horizonte. A gente tem condição hoje de melhorar muito a fiscalização usando tecnologia. O uso do GPS é uma forma de fiscalizar. Se cada ônibus, cada transporte de Cuiabá tiver um GPS, você tem condição de saber que hora que o ônibus vai chegar naquele ponto. Você tem a condição, através de uma tela, verificar quantos ônibus estão circulando. Você não precisa ter o agente na rua para saber que ônibus passou que hora, contar quantos ônibus. Não, numa tela você consegue encaixar isso. E a gente também, a pedido do prefeito, a gente está tentando, não sei se vai conseguir, não vamos contemplar, que todos os ônibus têm Wi-Fi. Em Curitiba já tem. É muito bom para o cidadão que usa ou que pode ter um smartphone no seu trajeto de serviço até em casa, fazer uso em uma rede gratuita. Facilita enquanto ele vai estudando, vai lendo alguma coisa, vai fazendo contato com a família. E essa tecnologia está disponível. E nada mais justo que a gente que paga, já paga um transporte coletivo caro, que tenha disposição mais esse serviço. A política de resíduos sólidos exigia, visava, o fim dos lixões até agosto do ano passado. Como é que está essa questão? Porque me parece que a Airsec também ia acompanhar essa questão do descarte de resíduos sólidos aqui na capital. Outros dois produtos muito grandes que a agência tem é o controle de resíduos sólidos e a iluminação pública. Esses dois processos são de responsabilidade do secretário Estopa, da Secretaria de Serviços Públicos, e que já estão na fase também de licitação. Já ouviram, já teve a audiência pública, as audiências públicas de cada um desses produtos. Já está na fase de consulta pública. A consulta pública é onde o cidadão apresenta as suas propostas e ideias. Está disponível no site da Prefeitura. E a gente acredita que, de acordo com o cronograma que foi traçado, está sendo atendido pelo secretário Estopa, pelo prefeito Mauro, a gente acredita que em janeiro, no mais tardar em fevereiro, essas licitações já serão abertas para que os concorrentes venham a apresentar propostas. Como é que é o relacionamento da Airsec com os vereadores de Cuiabá? Porque muitos, principalmente o dilemário, gostam de estar ali protocolando denúncias na Airsec. Os vereadores são agentes que ajudam na fiscalização dos serviços? O cidadão tem o dever de ajudar a melhorar a qualidade do serviço. Porque ele recebe aquele serviço. E como o vereador é o representante do cidadão, ele tem mais que a obrigação. O dilemário, os outros vereadores, todos, o presidente, o Júlio Pinheiro, todos eles visitam rotineiramente a agência, apresentando propostas. São grandes parceiros na luta diária de melhoria do serviço público. O próprio prefeito Mauro Mendes é outro que faz reuniões diuturnamente, convoca os diretores da agência para apresentar questionamentos, para apresentar propostas. E a gente tem feito isso. É um papel da Airsec ser esse interlocutor entre o agente público, a empresa e o cidadão. O senhor falou que o vereador representa a população. Mas, por exemplo, um cidadão comum, como o nosso telespectador que está assistindo, se ele quiser fazer uma denúncia, ele pode ir até a Airsec protocolar? A Airsec tem o 0800, nós temos o site, nós temos o Facebook, nós estamos nas redes sociais. Vocês podem entrar em contato com a agência de qualquer forma. Então, nós temos no Facebook, pode procurar a agência, a Airsec, nós podemos procurar também nas redes sociais. Nós temos disponível para poder fazer o contato com vocês. O cidadão deve procurar a agência sempre que o serviço não chegar adequadamente. Mas, primeiro, eu oriento que ele faça contato com a empresa e a empresa tente resolver o problema. em casa e a empresa não resolvendo, a agência tem condição de abrir um procedimento administrativo para que funcione de acordo. Tá certo. Gustavo Mancha, eu recebi uma colinha aqui e o número que o internauta ou qualquer usuário pode estar ligando para fazer uma denúncia é o 0800-646-2728. Repetindo, 0800-646-2728. Eu esqueço desse 0800 porque normalmente eu atendo o telefone, então a gente quando não liga fica mais difícil, mas está lá, funciona no horário comercial, não temos horário de plantão porque a agência trabalha só no horário comercial de segunda a sexta. Tá, ok. Eu quero agradecer a sua participação aqui no RDTV. Eu conversei com o Alexandre Bustamante, presidente da Arsec de Cuiabá. Para ver essas entrevistas e outras, você já sabe, o endereço é rdnews.com.br barra rdtv. Música Música Música